Oi pessoal, eu sou a Mônica da Família Quadrada Fala seu nome, anda fala Vem cá, cadê? Cadê o que? Cadê? Como assim, cadê? Ó, minha mão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Cadê a paradinha aí, a paradinha? Cadê? Ah, aliança É que meus dedos já estão inchando, né? Tive que tirar Você não queria depois que ela ficasse presa sem conseguir tirar a aliança do meu dedo, né? O que você quer que eu acredite nisso? Ué, mas qual seria o outro motivo pra eu tirar a aliança? Tá bom, tá bom. Desculpa, sabe? Vamos voltar comigo. Falta o teu nome pessoal aí. Eu sou o Marcelo da Família Quadrada. E hoje eu estou trazendo o meu querido, bonitinho, maridinho, ó. Pra me ajudar a fazer o Diário da Gravidez de 5 meses. Estou ajudando a gravidez desde o início, sabe? Mas o vídeo é só agora, porque antes eu trouxe a Amanda pra me ajudar no vídeo de 3 meses. E a Letícia pra me ajudar no vídeo de 4 meses. Agora é a vez do meu maridinho, maridinho, maridinho. Eu quero saber quem é que vai te ajudar no sexto, sétimo e no oitavo. Aí a gente inventa, chama outras pessoas. Vamos abrir um concurso. Quem quer me ajudar a fazer o vídeo? Quem quer ajudar o vídeo? É só comentar aqui embaixo que eu chamo. Vambora. Então vamos começar. Pode começar a me entrevistar. Eu sou um cara moderno, em vez de papelzinho e folheiro, tá aqui no meu celular. Então vamos lá. Vamos às perguntas. 10 perguntas super rápidas, super fáceis. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Quando você trabalha? Vem cá, isso daí é só as perguntas mesmo pra esse vídeo, tem certeza? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o vídeo sério. Vamos lá. Namoradinha. Sim. Com quantos meses você está? Acabei de falar. Estou com 5 meses. Ops, ops. Hoje estou completando 23 semanas. 5 meses, 23 semanas, tá? Você já sabe converter semanas pra meses de gravidez? Sei. Sabe? É o que eu sei. Ah, tá. Então quando eu tiver com... 5 vezes 4, 20. Você tem 20 semanas. Que 4? Um mês tem 4 semanas? Tem. Tem? Ah, é? Quando um mês tem 30 dias, tem 4 semanas? Olha aqui, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, 4 semanas. Nada disso. É muito fácil. Inclusive, eu fiz um vídeo pra mostrar que é muito simples. Não tem nada que ficar convertendo semana pra mês. Mas aí, ó. No final desse vídeo aqui, eu vou botar um quadradinho com link pro vídeo passado. Você vai lá ver. Tá bom. Duvido que é. Duvido que esse vídeo seja bom mesmo. Tá bom. Vai lá ver depois e diz. Tá bom. Tá bom. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá e digo pra vocês se foi bom. Segunda pergunta. Hum? E seu peso já aumentou muito? Meu peso? Ó, hora da verdade. Peso. A doutora tá vendo o vídeo também. Então, ó. Não adianta mentir. Ela vai comentar aqui embaixo. Ih, não é nada disso. Ih, cara. Não posso mentir. Não, ó. Tô com 5 meses. Geralmente falam que o ideal é engordar 1kg por mês, na média. Mas, por enquanto, eu só engordei 3,3kg. Ó, que maravilha. Tá bem. Tô abaixo da média ainda. Ó, tem um saldo aí de quilinhos aí. Posso comer uns docinhos aí por aí pela frente. Dá tempo de desconto. Meio quilo, né? Que meio quilo? Não, é... Eu engordei 3,3kg. 3,3kg. Então, eu ainda tenho 1,7kg aí de saldo. Faz essa conta? Tudo chocopete. Faz essa conta mais fácil que da conta das semanas. É verdade. Você tá fazendo alguma dieta? Não. Eu não engordei os 5kg que eu poderia ter engordado até agora. Porque no primeiro mês eu tava sentindo enjoo. Tava me engordando. Que só queria ficar quietinha. Aí eu comecei a evitar diversos alimentos que estavam me dando enjoo. Aí acabei emagrecendo. Então, eu tive um saldo negativo de peso aí no início. E aí depois que os engordos passaram, graças a Deus, depois do primeiro trimestre, eu comecei a comer normalmente. Mas eu sempre comi pouco. Continuo comendo mais ou menos a mesma coisa que eu já comia antes da gravidez. O que eu tô comendo mais é no meio das refeições principais, entre o café da manhã e o almoço. Eu levo um monte de lanchinho pro trabalho. E aí... Vem cá, pára! O que foi? Que cara de pau! Que cara de pau! Que cara de pau! Olha aqui! Olha que coisa! Deixa eu mostrar! Não! Não vai mostrar meu nudes, não. Não vai mostrar meu nudes, não. Eu paro com isso. Tá jogando aqui enquanto eu respondo, gente. O que 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 tá indo? Jogar enquanto você tá respondendo. Você tem que prestar atenção na sua esposa. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu não vou mais trazer ele pra me ajudar, não, gente. A Amanda e a Letícia não teve isso aqui, né? Elas prestaram atenção. Claro, Letícia não tem celular. A Amanda tava com o celular descarregado. É, Amanda, fala aí. Você prestou atenção na mamãe enquanto a mamãe falava, né? Eu sou bem alta que o papai, né? Eu vou começar a falar tudo de novo pra você prestar atenção. Voltando aqui à minha alimentação. Bom, tá tudo bem, tá tudo certo, você emagreceu. Tu é a minha que prestar atenção? Uhum. Bom, eu sou homem, mas eu consigo fazer duas coisas no mesmo tempo. É, é, é. Eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Então, eu tenho levado lanchinhos pro trabalho, frutinhas, castanhas, nozes, barrinhas de cereais. E aí, entra uma refeição e outra. Como, 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 como. Inclusive, teve uma seguidora nossa que pediu pra fazer um vídeo exclusivamente falando da minha alimentação. Não, vou fazer aí. Logo, logo. Conto tudinho que eu tenho comido, que horas. Mostra o cozinheiro. Ah, é, mostra o cozinheiro. Olha, arranjei um cozinheiro bom pra caramba, gente. Vamos lá, né, só? Depois eu mostro. No outro vídeo, espera aí. Faz um miojo assim, divino. Um miojo divino. Um miojo com queijo raladinho por cima, derretido. Não, por baixo. O segredo é pra por baixo. Ah, é por baixo, é verdade. Esse é o segredo. Vamos continuar. As roupas que você usava antes, ainda cabem em você? Algumas ainda, tipo essa aqui, ó. Essa blusa aqui. Ainda cabem, ó. A gente fez tamanho GG. Porque isso aqui não é nada disso, ó. Algumas ainda cabem, como blusas, por exemplo. Agora, as calças, difícil, né? Vestido ainda cabe. Eu uso vários vestidos que eu usava antes. Agora, as calças, eu tive que comprar a calça de grávida, ó. Que tem esse elástico. Elástico não é uma malha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui também. Uma outra calça. Essa calça aqui que eu comprei, que tem essa malha, que vai esticando conforme a barriga vai crescendo. Então, comprei uma calça preta também, assim, com essa malha. Comprei bermuda. E você não vai caber, não. Não, hein, tia? Não, tá aí. Tá me adiando. Quer ver se será bom mesmo. Vai ver se vai assistir. Vai estragar minha calça, garoto. Ai, ai, ai. Mas olha só. Vou mostrar pra vocês um negócio que minha mãe fez pra eu poder usar qualquer calça. Ela vem fazer jabá dela. Vou fazer jabá mesmo porque eu vi no YouTube o negócio e pedi pra minha mãe fazer. E ela fez. Olha só. Ó, ó, ó. Posso esboar? Sabe o que é isso? Que sabe? É uma banheira aqui, ó. Preste atenção. Imagina pra que serve isso, ó. Imagina. Boniza. Até eu consigo fazer isso. Dois botões aqui. Uma casinha de botão aqui. E pra que serve? Não, eu acho que é mais perto. O pessoal não viu direito. Não é? É, o pessoal vai dizer que eu tô de onda. Olha aqui, ó. Você não faz isso? Fala a verdade. Qualquer pessoa. Você que tá vendo, só isso. Deixa eu tapar ele aqui pra ele parar de falar bobagem. Olha aqui. Você não faz isso? Dois botões. Fala aí. Comenta aí embaixo. Você faz isso? Uma casinha de botão elástico, ó. Pra que que serve isso? Vou mostrar. O mais difícil é achar o elástico desse jeito. Vou mostrar. Aqui está uma calça. Você vai tirar a calça e botar isso aí pra mostrar pra eles? Como assim? Deixa eu tirar aqui, ó. 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 Negativo, isso não tá previsto. Não, não, não. Isso não está autorizado. Corta, corta. Bom, agora fica quietinha pra eu explicar. Olha aqui, gente, ó. Uma calça que eu usava antes de estragar. Você vai bolar pra colocar uma calça? Isso não. Não cabe em mim. Não fecha mais. Então, eu abro e uso a calça aberta, né, ó. Com o zíper aberto, pronto. Moleza. Aí cabe. Posso sair assim na rua? Claro que não. Mas nem pra você. O que que a gente faz? Bota essa casinha aqui. Peraí, 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 peraí. Pronto, botou. E esse botão aqui. Aí pronto, ó. Fica fechadinha. Com o zíper aberto. Ok. Eu tenho que dar o abraço a torcer que a ideia realmente é muito boa. Mas eu vou falar pra vocês. Sabe por que que ela fez isso? Só por causa do rádio dessa calça cor-de-rosa. Então, eu não quero te avisar dessa calça cor-de-rosa. Eu não vou andar com o zíper aberto na rua, né, gente? Aí tem um complemento. Você quer andar com a calça cor-de-rosa. Claro, eu vou andar com a calça cor-de-rosa. Tudo isso começou porque ela queria a calça cor-de-rosa. E calça pra grávida tem uns montes aí. É verdade. Eu queria usar o negócio cor-de-rosa. Aí, esse complemento aqui... Que isso aí é essa, não? Não vai se dar lugar nenhum com essa sainha. Que isso aí é muito curto isso aí. Essa sainha aqui, não é essa aí, não. É só pra esconder o zíper aberto. Bota por cima da calça. Ah, o homem não entende nada. Usa uma blusa aqui por cima. Aí, isso aqui nem aparece. Ou você pode usar uma blusinha branquinha que compõe com preto aqui. E fica linda! Ou então eu posso comprar uma malha rosa também pra ficar por cima. É, porque você não achou. É porque você não achou. Não achei ainda. Mas eu vou achar! Eu tenho que admitir que a ideia é boa e o homem realmente não tem nada de moda. Isso aí. Tá vendo? Eu sempre tenho razão. Então vamos lá. Pode continuar. Vamos lá. Vamos na próxima pergunta. Já fez seu japonês da sua mãe. Então vamos embora. Ah, quem quiser comprar luluartes.com.br E os enjôos e azias? Como estão agora? Graças a Deus! Os enjôos foram embora. Eu sentia muita azia no primeiro trimestre também. Mas também foi embora. Ainda sinto de vez em quando um pouquinho de azia. E aí eu tenho comido chiclete de menta. Aí passa. Como um chicletinho? Já bado chiclete também. Não, já bado chiclete eu não deixo. Chiclete não vou falar a marca não. Se alguém quiser aí me dar uma caixa de chiclete aí a gente conversa. Mas eu não vou falar a marca não. Mas eu como chicletinho de menta e azia passa. Você tem acordado muitas vezes para ir em boiânia? Porque eu durmo direto. Eu bato na cama e fico. É, grávida tem dessas, né? Ainda mais quando o bebê vai crescendo, apertando a bexiga assim. Aí a gente tem que levantar para fazer xixi de noite, né? Mas você sabe que eu estou dormindo melhor agora? Sério? Sério? Eu estou conseguindo dormir mais rápido e dormir a noite inteirinha. Porque eu comecei a estudar a PNL, Programação Neurolinguística. Eu estou fazendo antes de dormir. Funciona. Está funcionando comigo. É o como antes de dormir a PNL. Aí ó, pum, e fico dormindo a noite inteirinha. Que piseu do Neurolinguística não? Que piseu. Programação. Ah, tá. Você programa o seu cérebro para ele fazer o que você quer. E aí, sem palhaçada. Estou fazendo. Estou fazendo antes de dormir. Eu programo meu cérebro pra dormir rapidamente E dormir direto a noite inteira Porque eu só vou precisar fazer xixi de manhã Na hora que eu acordar E tá dando certo, gente Tô gostando Java, EpoBol Não, não é linguagem de programação de TI não É o nerdzinho Já pensa logo em linguagem de programação Eu gostei de programar na vida De TI, não sei o que Vamos pra próxima Você já sente de mexidas na piscina? Ah, as mexidas da Priscila Eu também A melhor parte da gravidez, gente Realmente sentir as mexidas do bebê Sentir assim, aos poucos A força do bebê vai aumentando É bom demais E agora, essa semana que passou A gente começou a ver a barriga mexer sozinha Ah, é tão bom Principalmente quando eu deito Quando eu deito, ela começa a mexer Começa, começa Vamos lá, mãe Vamos lá, sai de preguiça Vamos lá, vamos lá Pois é E aí, agora a gente já tá conseguindo ficar olhando bem Por muito tempo A gente vê a barriga mexendo Pum, sozinha Muito legal E aí, papai já sentiu Pum, sozinha da barriga A irmã já sentiu Não é, Amanda? Eu que... Já sentiu? Tchau Nossa diretor de gravação tá aqui Tá aqui, escondidinha, gente Depois ela levanta aqui pra vocês verem Mas é muito bom Mas é muito bom Realmente é a melhor coisa da gravidez É poder sentir o bebê Como estão os preparativos pra chegada dela? Os preparativos são contigo, ó Dei uma listinha de coisas pra você comprar Pra você fazer Pintar o quarto Comprar guarda-roupa novo Mexer lá na disposição dos móveis Definir como vai ser a decoração Não, isso fica comigo porque Homem é meio ruimzinho nessa coisa, né? De decoração Isso é eu que vou fazer O que você já fez até agora? Hein? Diz aí Eu tô com cinco meses Era pra agora? Eu achava que isso aí Isso aí entra no próximo vídeo É, é, é Não tem seis meses, não Eu lembro, tá lá Tá lá, ó Ela pediu, olha Eu quero tudo isso pronto Pro vídeo de ser mesmo Não foi cinco, não É, você sabe ler o direito Sabe? Sabe? Ler eu sei Contar tem minhas... Não, vamos lá, gente O que eu já providenciei Depois do carnaval, né, gente? O ano começa depois do carnaval Então, depois do carnaval Até pra gravidez Mas o armário a gente já comprou O Besson já comprou Você falou no vídeo anterior A decoração a gente já decidiu Já estão pegando os elementos Pra decoração Finalmente Tem o vídeo da Letícia Se quiser saber qual é a decoração Vai lá ver Ah, é? Da Letícia? Ela falou qual é a decoração Qual é o tema E, finalmente O quarto delas vai ter cortina Tadinha 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 Elas acordam com a luz do sol Assim Ajuda a gente, olha Ajuda a acordar cedo É, que é mais Mas não comprou cortina ainda Não, cortina não Tem que esperar Pra pintar primeiro, né, gente? Comprar de cada vez E a pintura? Já providenciou? A pintura já está providenciada Depois do carnaval também começa Então tudo começa depois do carnaval Por isso que eu achei que era Pro vídeo de três meses Não de ficar na bala O carnaval termina em março Março, abril, maio, junho Ela está prevista para o meio de junho Então tem três meses e meio Se ela não adiantar É Vamos ver se está tudo tranquilo Nos próximos vídeos a gente conta pra vocês Está tranquilo e com folga Eu garanto Casar com o marido otimista da Enlice Vamos lá Você casaria com outro, um pessimista? Vamos para a próxima pergunta? Não, agora eu acho que a resposta é essa É claro que não Eu não casaria mais ninguém Agora sim Posso continuar? Pode Bom, quando você vai nos lugares assim Tipo, na escola buscar as meninas Lá na patinação No trabalho Alguém ainda te chama pelo nome? Nome? É, pode ser o nome Qual o meu nome? Nem sei mais qual o meu nome Porque eu chego nos lugares É, a barriga chega primeiro Aí, ó Eu olho pra pessoa assim O olhar dela está assim Aí eu olho pra ela assim Oi, tudo bem? Aí a pessoa Oi, Priscila, tudo bem? Aí passa a mão na barriga Como é que você está? Não existo mais Não existo mais Existe uma barriga chegando na minha frente Com a Priscila dentro E todo mundo só quer saber da Priscila Mas tudo bem Vida de mãe é assim mesmo, né? Estou acostumada Depois vamos te chamar de mamãe Ah, mamãe, como é que vai? Ah, todo mundo Vou virar mãe de todo mundo Mas tudo bem É a vida, é assim Mas também é assim Sua barriga já está Muito grande Né? É É a única época que eu posso falar isso com mim Não é o problema Sua barriga já está muito grande Você está barriguda Já é Você está barriguda Você já chega nos lugares Quem chega primeiro é a barriga Não é você Então as pessoas vêm em primeiro A barriga É verdade Mas Mostra aí pro pessoal Vê que eu não estou mentindo Mostra a barriga? Ah Você não queria tirar a calça Ainda pôr? Mostra a barriga É mole Ah, isso é desse Vai mostrar Barriga é linda Então tá Vou mostrar a barriguinha Tcharam 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 Deixa eu levantar aqui a malha primeiro Mas se eu levantar Vou esconder a barriga, né? Aqui a barriga, gente Ó Vou até abaixar a malha aqui Olha Não está tão bonitinha Está enorme Ó O umbigo ainda não foi todo pra fora Ainda bem Porque eu gosto mais do umbiguinho pra dentro A listrinha aqui vertical Ainda não apareceu muito Ainda bem também Que eu não gosto dessa listrinha não Olha aqui como é que está de lajinho Está bonitinho, né? Dá um beijinho aí Papai, dá um beijinho Pode escutar Bem alto Isso Podia mexer também, né Priscila? É, mexe aí, Priscila Acorda ela aí Acorda ela aí Mexe, Priscila Tadinha Dá pra ir Ela não está preparada ainda pro vídeo, gente Vai ser A Priscila não está preparada pro vídeo Pois é, pois é Então, já mostrei Vocês já viram Que minha barriga está enorme E agora Tem mais alguma pergunta? Não, acabou Acabou? Acabou a entrevista? Acabou a entrevista de hoje Entrevista de 5 meses? Não, não pode gastar tudo Tem que deixar alguma coisa por 6 meses É verdade 6 meses vai ser o contrário Você que vai me entrevistar, né? Cadê a cortina? Cadê a pintura? Cadê a coisa aqui? Boa ideia Cadê o armário? Cadê o berço? Boa ideia, gente 6 meses você vai... Eu entrevistando a Elia Fazer um checklist dos preparativos Então, pessoal Se você tiver gostado do vídeo Dá joinha Chuva de likes Como diz a Elia Chuva de likes Caiu likes Caiu likes Compartilhem o vídeo Pra suas amigas Amigos Compreendeiros Grávidas Não grávidos Assistirem E aqui no final Eu vou deixar o link Dos outros vídeos Aqui que a gente já fez Pra vocês Clicarem e verem Então, tchau, pessoal E aí, gostaram? Divulguem pros seus amigos E curtam aqui embaixo Jóia!